Então atenção agora também porque nossos parceiros moradores do bairro Coroa do Meio, região sul da nossa capital, estão clamando, clamando mesmo, né? É um clamor pela manutenção do mole de pedras. Eles afirmam que no período da maré alta, veja você pelas imagens, as águas do encontro do rio Sergipe com o mar ultrapassam e tomam conta da rua, provocando diversos transtornos. E do jeito que tá, não pode ficar. Vou repetir, do jeito que tá, não pode ficar. Indignação. Balança, balança aí, gente. Marcelo é morador da região há mais de 15 anos. O médico militar se mudou para o local com o desejo de viver um sonho. Mas isso tem se tornado cada vez mais um pesadelo. Estou preocupadíssimo que essa rua desmorone, que a água invada a minha casa, que algum carro caia em algum buraco aqui. Que coisa pior ocorra aqui. Desde 2019, o mole de pedras da Coroa do Meio vem sofrendo com a erosão. Segundo os moradores, boa parte das pedras existentes no local foram retiradas para que as máquinas pudessem fazer a limpeza do óleo que surgiu na região decorrente de um acidente ambiental. De lá pra cá, as pedras não foram recolocadas. O óleo se concentrou exatamente nesse ponto. Então, para fazer esse recolhimento, eles tiraram parte das pedras, colocaram as escavadeiras hidráulicas, que são aquelas máquinas gigantes, e com aquela concha eles recolhiam o óleo e jogavam nas caçambas, entendeu? E depois foram embora e não repuseram pedra nenhuma. A situação vem se complicando com o passar do tempo. Quando a maré enche, a via se torna um verdadeiro lamaçal. Já em período de estiagem, a poeira toma conta da rua, causando diversos transtornos. Nesse mole de pedra, nunca houve manutenção. Nesse trecho específico, o mole está abaixo do nível da rua. Então, nas marés altas, a água passa por cima das pedras, cobre a rua, trazendo todo esse lixo, esse cascalho, e na maré baixa, ela leva a terra da rua. Inclusive, fica inviável passar carro, passar pedestre por aqui na maré alta. O descarte regular de lixo também tem incomodado os moradores. Já estive na prefeitura, já fiz uma denúncia no Ministério Público, já pedi socorro à Defesa Civil e aguardo uma posição da prefeitura para que possa ser feito um paliativo aqui, até que seja feita a obra em definitivo. Em nota, a Defesa Civil Municipal informou que vem monitorando constantemente as estruturas do mole de pedras do bairro Coroa do Meio, para garantir a segurança da área. Além disso, já está sendo licitada a obra de requalificação do local com a construção de infraestrutura da orla do Rio Sergipe, onde tanto a contenção quanto as demais estruturas que necessitam de correção serão contempladas. E agora, vamos ver a solução para esse problema realmente gravíssimo, não é isso?